QAP Vigilante, bravo delta para todos aí, meu nome é Jairan, sou vigilante, por volta de 8 anos já nessa área e resolvi galgar mais conhecimento e procurei alguns cursos a ser feito e o intuito desse vídeo aqui é falar sobre o curso de segurança privada do professor, do instrutor Edilan, a gente quando vai fazer um curso a gente fica com receio de investir e o curso não dá um retorno que a gente esperava, então o intuito desse vídeo aqui é dizer que eu fiz o curso, aqui está meu certificado, dá para vocês verem aí, conclui há pouco tempo e digo do meu depoimento que o curso é muito bom, tem valor, o professor Edilan tem propriedade no que fala, ele viveu aquilo e a gente sabe quando é de mentira e quando é de verdade e ele passou coisas muito boas, um conhecimento muito bom, que eu agradeço a Deus, primeiramente sempre a Deus e também ao professor Edilan, desejo que nessa sua missão aí de instrutor e o que você estiver almejando que Deus bote a mão na frente e te ajude porque o curso foi bom, foi 40 horas de curso, ganhei planilhas, entrega planilhas, imprimi, inclusive as planilhas eu acabei imprimindo que a gente ganha umas planilhas também, mostrando aqui ó, tudo para ajudar a pessoa que quer, que não tem experiência né, como eu que não tenho experiência na área de supervisor, mas ajuda bastante, planilhas que como ele disse no curso né, a gente tem que estar se preparar para quando a oportunidade vir, você já está preparado né, então, eu estou me preparando e foi de grande valia esse curso, quem quiser, boa coisa é, tá bom, que Deus abençoe a todos, aos vigilantes aí que estão querendo seguir carreira, é, e estamos aí, Deus abençoe a todos. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade, e isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais, nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões, e isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem!